Olá pessoal, hoje iremos falar da jogadora de vôleibol holandesa Laura Dikema, toda a sua história e trajetória antes da fama. Laura Chantal Dikema nasceu em 18 de fevereiro de 1990 em Beylen, na Holanda. Ela começou a jogar vôlei em 1997, aos 7 anos de idade, no clube Smash em sua cidade natal, Beylen. Em entrevista ao site BeVôleibol, ela falou o seguinte sobre o seu início no vôleibol. Então foi nessa época que decidi continuar jogando vôlei. Em 2006, aos 16 anos, ela teve a primeira experiência na Ligada Holanda, onde jogou no DOK de Divinjelo. Em 2010, Dikema estava jogando na Turquia, quando teve sua primeira convocação para a seleção holandesa no Montreux Volley Masters. Durante a carreira, ela teve diversas passagens por clubes internacionais, entre os quais. De 2006 a 2011, jogou em alguns clubes na Holanda, entre eles o Dvingjelo e o Martinos. De 2011 a 2013, jogou na Alemanha. De 2013 a 2014, teve uma experiência na Turquia. De 2014 a 2016, regressou ao vôleibol alemão. De 2016 a 2017, jogou no Novara, na Itália. De 2017 a 2020, jogou no Firenze, na Itália. E de 2020 a 2021, ela foi para a Rústia, onde jogou no Locomotivo Kaliningrado. Um momento bem importante na carreira de Dikema foi em 2016, quando ela foi convocada para a seleção feminina da Holanda, que participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quando a equipe chegou às semifinais e alcançou o quarto lugar, uma ótima colocação para o time. Além disso, outras conquistas importantes de Dikema foram Duas pratas em campeonatos europeus, nas edições realizadas na Bélgica, Países Baixos 2015, e Azerbaijão-Georgia 2017. O bronze no Grand Prix, na edição realizada em Bangkok 2016, e o bronze no Montreux Volley Masters, na edição realizada em Montreux 2015. Então pessoal, foi isso. O Laura Dikema realmente é uma das jogadoras da seleção da Holanda que mais se destaca, e tem importantes conquistas pelo país. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu peço por favor que se inscreva no canal se não está inscrito. Tchau gente, obrigado!